Essas celebridades mudaram muito depois da fama. Os antes e depois impressionam. Gwen Stefani começou a carreira como modelo, mas certamente ela está muito mais bonita hoje. A cantora clareou os cabelos e fez alguns procedimentos para ter o rosto mais simétrico. Antes. Depois. Você conhece esse cantor? O rapper Eminem mudou muito ao longo dos anos. Depois de uma harmonização facial e uma mudança nos cabelos, parece outra pessoa, não é mesmo? Antes. Depois. Justin Timberlake começou a carreira ainda na infância e continuou fazendo sucesso na adolescência. Mas foi como cantor solo que ele se consolidou. E pra ficar com mais pose de galã, ele deu adeus aos cachinhos dourados. Bonito de qualquer jeito, não acha? Jennifer Lopes é uma das mulheres mais desejadas de Hollywood. No início da carreira, no entanto, a musa era bem diferente. Quando começou a fazer sucesso, J-Lo mudou os cabelos e passou a cuidar mais do corpo. O resultado é que, aos 52 anos, ela dá um show de beleza. Antes. Depois. Antes de fazer sucesso com o Black Eyed Peas, Fergie era assim. A típica adolescente loira norte-americana, né? Hoje, aos 46 anos, os cabelos continuam claros, mas ela deu uma boa repaginada no visual e se tornou um mulherão. Antes. Depois. Os cabelos de Jennifer Aniston virou o sonho de consumo de muitas mulheres. A estrela de Friends, no entanto, não é loira natural. Antes da fama, ela tinha os cabelos bem escuros. Antes. E depois. Qual Jennifer você prefere? E qual das celebridades mudou mais ao longo dos anos? Tchau. 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 Obrigado.